Cântico dos Cânticos Capítulos 7 e 8 Oh, filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés, calçados de sandálias. As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avista Damasco. A sua cabeça está sempre erguida, como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida. Como você me dá prazer. Como é agradável a sua presença. Você é tão graciosa como uma palmeira. Os seus seios são como cachos de dâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como cachos de uvas. A sua boca tem o perfume das maçãs. E os seus beijos são como vinho delicioso. Então, que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas. As frutas frescas e as secas. Que bom seria se você fosse meu irmão. Se tivesse sido amamentado por minha mãe. Então, se eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romance para você beber. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Quem é esta que vem subindo do deserto de braço dado com seu querido? Debaixo da macieira eu acordei você ali onde você nasceu no lugar onde a sua mãe o deu à luz. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas receberia somente o desprezo. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha nós a defenderemos com uma torre de mata. Se ela for uma porta nós a reforçaremos com um sarrafo de cedro. Eu sou uma muralha e os meus seios são as suas torres. Por isso o meu amado está certo de que estou bem protegida e segura. Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Baal Ramon. Ele escolheu lavradores para cuidarem dela. Cada um tinha de lhe pagar mil barras de prata. Eu também tenho a plantação de uvas e faço dela o que quero. Salomão venha receber as suas mil barras. Lavradores venham receber duzentas barras pelo seu trabalho. Minha querida os meus companheiros estão querendo ouvi-la. Eu também quero ouvir a sua voz no jardim. Venha depressa meu amado correndo como uma gazela como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos.